Ih, é o Sonic X. Agora! Meu Deus! Soltou um pedinho e foi embora. A gente vai olhar, hein? Vai dar aquela olhadinha básica, hein? Ih! Que isso? Olhou e já chegou a usar a sirene, né? Começou a guerra. E já era o Siren Head, já era. Siren Head se meteu com o Sonic errado. Siren Head. Siren Head. Na vida real. Apareceu o Sonic X. Hulk! Que Hulk e Red? Não, Siren Hulk. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje ele reagiu a Siren Head versus Sonic X. Onde será essa guerra? E vários personagens do Sonic. Mas antes de começar o vídeo... Quatro, 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 quatro. Quatro, quatro, quatro. Aí! Oi, pessoal! Deixem o like, se inscrevam no canal. Ativem sininho e deixem o comentário embaixo, por favor. Vamos começar aqui. Que coisa estranha é essa? Siren Head. Que que é isso? Siren Head vai ver uns cocô. Tá pegando uma corona no Thomas. É, que que vai acontecer? Ih, não pode fazer isso com o Thomas, viu? Que que ele fez? Não pode, não pode. Dê um tapinho no Thomas, não pode. O Thomas não é cavalo. É, não é cavalo. Ah, vai fazer da corrida. Ah, sim. É pra estar corrida. Meu Deus, que Sonic é esse? Que book é essa do Sonic? Será que ele fez aquele preenchimento... Labial. Preenchimento labial, é? Procedimento estético. É, Sonic tá na moda, hein? Vai, bora ver, bora ver. Bora ver quem é, bora ver quem é. Eu acho que é o Thomas. Tem dúvida nenhuma que é o Thomas. Oi. Eu corro rápido. Verde. Vai. Ih, o Sonic relaxa. Meu Deus. Soltou um pedinho e foi embora. Ih, ficou pequenininho. O quê? Ah, o Thomas aproveitou e passou, hein? É. Vai, vai, vai. Vai, o Sarah Red tá... Não, já era. Viu, contou vantagem antes do tempo. Agora já era. Já era. E o Sonic passou. Vamos lá, o Sarah Red disse. Vai, 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 Thomas. É o turbo. É o turbo. É o turbo. É o turbo, virou avião. O que é isso? Pousar. Pousou. É quem pega o refrigerante primeiro. Espera. O tomadinho. Os dois estão bebendo, eu acho. Os dois estão bebendo. Ei, Sônica. Tô cansada. E você? E aí? Não é o Sônica? É um... Impostor. É um impostor. Não era o Sonic. Era a Sônica. A Sônica. Agora é o Sônica que tá lá na árvore. Ouvir um barulho. Ouvir um barulho. Sirene, sirene. Tá chegando. O Siren Head tá chegando. Que Siren Head. Meio estranho. É isso aí. Eu tive a cabeça do Siren Head. Que estranho. Vê de ser fio. É raiz. Aí Sônica. Sônica não tá gostando muito não. Sônica não gostou. Não gostou. Ele do Sônica no reparador de beleza. Siren Head não mostrou nenhum. Siren Head. Só quer ir embora, né? É, o Sônica tá parado ali. É, o Sônica vai se meter com ele. Não pode, Sônica. Deixa ele ir embora. Vai ser esmagado. Não, o Siren Head não tá nem vendo. Ih, parou. Acho que agora viu, né? Acho que agora viu. Não, não viu. Ou viu. Não sei. Viu ou não viu? Acho que viu, hein? Viu. Tocou a sirene. Paralisou ou ele viu? Ele vai olhar, hein? Vai dar aquela olhadinha básica, hein? Ih! Que isso? Ele olhou e já chegou a usar uma sirene, ó. Na sua guerra. Hã? Sônica vive. Sônica, ó. Calha de titãs. Pergou. Pergou. Agora não tem pra onde fugir. Virar um lanchinho. Virar um lanchinho. Lanchinho mais fácil do Siren Head. Tá duradinho. Ou será que não é? Tá duradinho. Tá duradinho. Tá estranho, Siren Head. Sônica tá... Vamos mostrar até a gente ver. Ih, virou X. Virou X, virou X. Agora a gente vai pegar, hein? Agora zero, Siren Head. Tá falando algo indecifrável aí, que eu não tô entendendo nada. Vai morder a mão do Siren Head, quer ver? Se você estivesse nessa situação aí, o que você faria? É, tinha que morder, né? Pra ele soltar. É, mas... Toma o Sonic e ele consegue resistir a quedas altas, né? É. Olha, ele nem mordeu, olha. Ele só... Faz aí, ó. Se soltou. Caiu ele na mão. Mordou assim pra trás. E já era o Siren Head, já era. Siren Head se meteu com o Sonic errado. Vai em câmera lenta. Vai dar um arranhão e tomar. E corta. Com a cabeça. Não, não cortou só. Fez um ferimento. Agora o Siren Head tá em pânico. Agora ele tá bravo. Ô, ele morreu. O Siren Head morreu. Será? Tá morrendo aí. Tá pifando, tá pifando. Vai cair pra trás. Será? Tá caindo. Não tá nem conseguindo falar. Tá vivo. Ih, tá vivo. Tá vivo. Ó, pegou o Minecraft. Pegou o Minecraft. Vamos jogar o Minecraft. Não, Siren Head não. Vamos jogar o Minecraft. Você na frente, Sonic. O Sonic tá voando. O Sonic não quer nem saber do Minecraft. Pode desviar. É? Desviou. Ele se materializa. Ele transporta. É, Siren Head. Você não tem chance não, hein? Siren Head nem viu. Vai levar o outro e vai cair pra trás. Siren Head. Siren Head. Siren Head. Na vida real. Apareceu o Sonic X. O que é o Sonic X? Só deu um pouquinho só. O quê? É, só deu um pouquinho. Mataram mais rápido de toda a história. Hulk. Hulk e Red. Não. Siren Head. Siren Head. Ou Hulk e Red. Chegou. É o Robotnik. O Eggman. É naquele golpe do Street Fighter. Olha aí. Levar uma. Tomou só uma. Tomou só um tapinha. Tá voado. Light Head. Light Head. Contra o Cartoon Cat. Dá pra ouvir pela música. O Cartoon Cat. Ih, vai levar só uma. Ih, morreu. Levar uma. Light Head a gente quando ficou aqui no condomínio. Ah, lembro. Aquele dia foi. Eu assisto. Siren Head. Siren Head o quê? Tank Head. Prédio Head. Prédio Head. Tank Head. Cartoon Cat. Não, é o Cartoon Dog. Cartoon Dog. E o Knuckles. O Knuckles vai levar um tapão. Não, o Knuckles revidou. Ó, tá até a hora fechada. Tá curtindo a musiquinha. Sonâmbulo. Quem sei? Ah, é o Siren Head. Cabeça de motosserra. Cartoon Dog de novo. Tomeu. É tudo. Tá brabo ele. Tá com fome. Quem sei? Semáforo Red. Quem é essa aí? Não sei. Nunca vi. É um Siren Head mulher? Só levou uma. Só levou uma. Ah, eu esqueci o nome dela. Também esqueci o nome dela. Que é do Sonic, né? É, e o Light Head morreu. Sei. Cabeça de fogo versus Sonic. É, o Fire Head. Sonic já era. Cartoon Cat versus... Cartoon Cat e... Será Red já era. Isso não era o Sonic Red, não. Ó, o Cabeça de Prédio e o Sonic. É prédio isso aí? É uma... Não sei, velho. É a Cabeça de Prédio. Ó. Ó, uma. Uma já foi. Tem essa aí? É o Knuckles. Não, Knuckles não. É o Tails. É o Tails. É o Tails. Light Head meio bravo, né? Olha, vamos aí, gente. Sonâmbulo, hein? Andando de óleo fechada. Todos estão sonâmbulos. Cartoon Cat meio maromba versus Shadow. E o Shadow gostou. Só levou uma. Que isso, cara? Pophead. Siren Head, Cabeça de Bosta e U. Só levou uma cabeçada. Só levou uma. Agora será Siren Head versus Cartoon Cat. Cartoon Cat... Atropelou. Só atropelou, é. Siren Head Verde. Siren Head Verde não. Light Head Verde versus... Siren Head Rodizila. Deve nem chance. Cartoon Dog e Sonic X. Sonic X versus U. Bumba. Nem deu tempo. Mad Carp. Já era. Esse Sonic X aí, ó. Eu acho que é bebê. Eu acho que é bebê. Ele comeu muito. Ou gordo, não sei. Comeu umas três toneladas de hambúrguer. Aquele hambúrguer que a vovózinha dele fez pra ele. Quem sei. Que isso. Agora é a Guerra de Titãs, hein? A Guerra de Titãs. Só um soquinho de aero. Comeu, ó. A bolsa. Levou. Levou também, não sei. Não sei o que que é isso, mas levou também. Siren Head. Revanch, revanch, revanch. Siren Head, tá vendo uma coisa? Ele tá de fralda, ó. Será que é bebê, Siren Head? É bebê, é bebê. Ah, é bebê, porque ele tem aquela... Ah, é tudo bebê, ó. Esses dois é bebê também. É. Ele só tem uma sirene, aquele Siren Head dele. Agora, ó, cresceu, comeu. Teve nem chance, hein? Tá comendo tudo. Comeu o Mario também, já era. Comeu tudo. Comeu o Mario. Comeu. Ó, o Botnick. Comeu também. Ué, agora vai ser só o Sonic. Cresceu. Cresceu. Ai, tá comendo, tá crescendo. O que é isso? Frog? Levou. Deus. Deus. O Bowser. Eu tô tão... Eu tô tão... Ninguém sobrevive. É, né, aí. O Sonic vai destruir essa casa aí. Chegou a polícia. A polícia, a polícia. Foi preso. Chegou o Sonic X e entrou. Entrou? Atacou todo mundo lá. Ih, foi preso. Chegou a polícia, foi preso. Chegou o Sonic de novo. O Sonic com todo o enjoy do carro. Ele ficou assim, o Super Sonic. Ó, destruiu a polícia aí. Fugiu, fugiu. Sonic versus o Eggman. De novo, ó, Sonic X. Sonic X vai comer, vai crescer. Sonic X é mais forte. Agora o Super Sonic. Ó. O poder da mente caiu. Hum, jantarzinho. Entrou. Entrou, mas cadê ele? Aquela jardinha de adivinhar o futuro. Ah, atacou todo mundo lá dentro, hein? Sumiu. Atacou todo mundo lá dentro também. O Super Sonic. Hum, o Zabu fez desaparecer. Aí, foi embora. Trê é o Red, o Sonic. O Sonic colocou as perninhas pro alto. Subiu. Levou, 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 levou. Sonic. Ó, o poder da mente. Já era. O que é isso? Siren Head, cabeça de... Megafone. Onde é o Homem, no Tails? E o Knuckles? Tá dormindo aqui, né? Cartoon Siren Head. Cabeça de que isso aí? Cabeça de casa? Cabeça de casa. House Head. E deu o Torbote Nick. Só com uma luz, hein? O Megafone Head. O Sonic tá ficando forte, hein? É, o Sonic tá cada vez mais forte. Já tá batalhando com um monte. A casa de novo. House Head. Ah, de novo mesmo, batalha. Outro sorte. É mesmo, é a mesma coisa. É muito forte, é muito forte. O Sonic vai assistir uma formiga? Ó. Ih, ficou com medo. Ficou com medo. Não, não picou. Ficou com medo. Ficou com medo. Ou picou, não sei. Acho que picou, hein? Porque ele gritou e começou correndo. É, acho que picou. Vai assistir o gatinho. Tem medo. Tem medo. O Sonic X, ele nem liga. Ele atropela. É, atropela o gatinho. Ele nem tá vendo. Pumba. Morreu. Vai atropelar, né? Vai atropelar. Pesou. Baby Head. É Sonic. Ih, já foi. Agora o Sonic X vai conseguir beber o... Vai conseguir derrotar o baby. Ah, aquele não é o Baby Head. É o Baby Light Head. É. Ih, é aquele negócio do Mario. Ó, desviou. Sonic vs. Dr. Eggman. Ih, levou. Agora o Sonic X. Comeu. Comeu. E aí, com as perninhas pra cima. De novo, Sonic. Sonic que é muito fraco aí, né? É, muito fraco. Verso. Cartoon Cat. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau.